Achado não é roubado. O ditado é popular, mas na prática quem se apropria de dinheiro ou bens alheios pode cometer um crime. Um correntista do Distrito Federal se negou a devolver mais de 90 mil reais depositados por engano na conta dele. O mau exemplo rendeu um processo na justiça e o homem precisou devolver todo o valor com juros e correção. E você, teria coragem de gastar um dinheiro depositado na sua conta mesmo sabendo que ele não é seu? Carla, empresária do ramo da beleza, profissional bem sucedida, já recebeu diversos prêmios pelo Brasil. Quando não está na clínica de estética que ela mesmo montou na cidade de Ceilândia, próximo à Brasília, dá palestras para empresários renomados. E foi durante essa rotina puxada que ela recebeu um telefonema do banco e teve uma baita surpresa. Eu estava em atendimento e o banco me ligou e aí eu fui, parei um pouquinho, entrei no 0800 para poder discar, para ver o saldo e estava lá. Seu saldo é 450 milhões. E eu falei, não, eu estou ouvindo errado. Novamente, liguei, 450 milhões. Não conformada, fui tirar o extrato. Eu nunca vi tantos zeros, nove zeros da conta. Eu falei assim, meu Deus, que dinheiro é esse? Depósitos ou transferências feitas por engano são mais comuns do que se imagina. Essa situação foi vivida também por moradores de cinco estados, que por um erro da Caixa Econômica Federal, ficaram ricos por uma semana. Mas o dinheiro teve que ser devolvido pelos correntistas. Isso é feito por meio de um documento que o cliente assina, autorizando o banco a retirar o crédito indevido da conta. Mas um morador do Distrito Federal sacou o dinheiro rapidamente e se recusou a devolver os 92 mil reais, que foram depositados por engano na conta dele. A Fundação Habitacional do Exército, responsável pela transferência, foi obrigada a acionar a Justiça. A decisão de primeiro grau foi favorável ao correntista, que recebeu o dinheiro. Porém, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a sentença foi diferente. Houve um equívoco da Fundação Habitacional do Exército, que depositou duas vezes na conta do correntista o valor de um mútuo que havia sido acertado entre eles. E a quinta turma entendeu que o valor do segundo acreditamento, que foi indevido, deveria ser retornado ou restituído à instituição financeira, com juros e correção monetária, para restabelecer a situação anterior. Legenda Adriana Zanotto